Música Taipu foi solo dos tapuios, bravos índios que esta terra desbravaram, a semente do futuro aqui plantaram, importante na construção dessa cidade. Um lugar de um povo sem vaidade, de riquezas concentradas nas pedreiras, tem artesanato, tem bonecas e madeira, campos claros, fazendas e céu azul. Estou falando da bonita Taipu, uma cidade cada dia mais festeira. O lugar foi chamado de Picada, pois marcava a localização entre o começo da zona da mata e o final do sertão. A estrada de ferro trouxe em seus trilhos o crescimento do comércio de produtos agrícolas. As fazendas se multiplicaram e atraíram vendedores e fregueses de várias regiões, fazendo de Taipu um lugar de parada obrigatória. Mas foi nas terras conhecidas por Serra Pelada que a economia explodiu. Uma verdadeira cidade formou-se ao lado da grande estação de pedras destinadas à construção civil e à pavimentação de ruas e estradas. Sebastião Ferreira, proprietário das terras, foi ousado, com recursos próprios, calçou ruas, construiu casas, igrejas, escolas, postos de saúde e até um cemitério. Foi 20 anos que eu fiz mais de 100 obras. E eu acho que o povo está esperando que eu faça muito mais sendo governo, ou seja, sendo prefeito. Então essa é uma das maiores preocupações que eu tenho, de atender os anseios, a vontade que o povo tem, que eu faça bem melhor. Depois de 32 anos convivendo em Taipu, foi eleito prefeito da cidade. Aumentou de uma para cinco as equipes do PSF. O hospital multiplicou os atendimentos. O plantão atende a toda hora quem chega com problema de saúde. O raio-x odontológico melhora o serviço dos dentistas e quem é consultado recebe o remédio de graça. No esporte, o ginásio e o estádio ganharam melhoramentos. A limpeza das ruas não para. O mercado público foi reformado e vários programas sociais atendem idosos, famílias e combatem o trabalho infantil. As obras melhoram a vida da população e a cidade vive em clima de festa e de trabalho. Nós já estamos empenhados em 80 casas populares e mais de 100 cheques de reforma. Para a saúde já temos um UTI móvel. Desejo reabrir uma maternidade que nós temos fechado aí mais de dois anos. Opa, meu amigo, hein? Eu estou numa temporada de azar dos 600 javis. Olha, fui jogar no acerto do rim, levei uma agulhada. Fui jogar na onça, deu viado. Até no tiro ao alvo do parque, eu não acertei um tiro. Eu não sei como é que vai ser o futuro da gente, piúba. Como é, rapaz? Se tu tivesse um sonho que nós vamos ficar ricos. Diz lá como é que foi esse sonho. Hum, quer dizer que eu pago uma senha para tu ir para a vaquejada, tu vai correr e tu me mostra onde fica a serra pelada. Está fechado, piúba. Vamos embora. Suba, rapaz. Quer dizer que o sonho é mesmo verdadeiro, rapaz. Nós já estamos subindo a serra pelada. Não é? Hum, tu fica aí. Eu dou 30 passadas até a cumieira da serra. De hoje fechado. Chego lá, eu abo o sonho. E a gente vai ficar rico. É a serra pelada, piúba. Está certo. Então fica aí que eu vou lá. Vem na cumieira da serra pelada. Agora eu vou fazer como a piúba diz. Abri o zóio. Eu já estou me sentindo rico. Dono do ouro da serra pelada. Um, dois, três. Cadê a serra pelada? Cadê o ouro? A serra pelada que tem aqui é diferente. Nasce o novo parque de vaquejada no Rio Grande do Norte. É o parque Tibúcio Rodrigues na cidade de Taipu. A vaquerama já está pronta para correr boi e o povão para dançar forró. A vaquerama não conta conversa. Encosta no brete e corre boi. É botando boi e correndo para o caminhão para comer costela assada na brasa com a lamborada de cana. E já está no ponto para voltar para a pista. Como não é corrida russa, dá para tomar um banho folgado e baixar a temperatura. Rogério Fernandes divastou uma pedreira. É, amigo, o louro é mesmo um sucesso aqui em Taipu. O povão não perde um lance. Crianças com os pais acompanham os primeiros passos da boiada. Graça e Aninha são as presenças alegres dos finais de semana na festa de gado. O canindezinho está em casa e ajuda nos bastidores. E as meninas bonitas vão chegando de fininho. Não demora para cair o primeiro bebo. Valeu, boi! Quem nunca falou da vida alheia, pode atirar a primeira pedra. E vai ser agora. Pode rebolar a bundiça. É o canal da má notícia. Aqui é a Cabuzete que está falando. Um alô aí para os meus amigos do Ceramirim. Adelson, tu ainda está mandando o teu telegrama para a tua noiva? A merenda da menina está atrasada, viu? Alô, Adelson. Alô para você que está me derrindo meus 500 reais. E você me reparaquejado que a mulher não deixou. E seu cunhado de pé está aqui junto com a gente. Pode ir embora. Valeu, boi! Ali, só sabe tirar foto ali. Eu vou botar cola na sua cela. Você está caindo demais, viu? Cabelinho, vamos tomar uma cana grande, viu? Segunda-feira, viu? Lá no açude. Alô, secretário. Você não veio para a paquejada no domingo, não. O Cássio não deixou, não. Não foi, venha para cá, deixa de ser dos minhocas. Alô, galera, saia para lá. Eu quero mandar alô para os cornos lá. Valeu, boi! Valmir, dei meu bem cachaça, cachorro. Em 2005 eu não fui muito bom não, porque eu tirei só em segundo lugar no melhor de calzeiro, mas se Deus quiser agora, em 2006, vou tirar o melhor, se Deus quiser. Então, nós estamos aqui na fazenda gamineira, assistindo aqui Valeu, boi. E eu mando um alô, palda, em Boa Vítia, o rapaz mais namorador daí. Tchau! Vamos mandar um alô aí para os cornos de pinhão aí, esses caba de peia. Té, você é um corno, sem vergonha, sai de casa, deixa a sua namorada aí, vem curtir a vaquejada. Caba de peia. Olha, vai começar a disputa. Vaqueiro que não quebou peda, não raiba o taboe, na faixa de calo. Você vai conhecer agora, os primeiros classificados, da vaquejada do Parque Tibúcio Rodrigues. E a vaquerama cai na pista, em busca das primeiras colocações. A corrida conta, com 250 inscrições de vaqueiros. 84 fazem 63 pontos. E agora, vamos para a briga pelo primeiro lugar. Eles correm vários rodígios. E no final, a classificação fica o seguinte. Quinto lugar, Beto Cara de Jaca e Mário de João Câmara. Quarto lugar, Aldinho e Canindé de São Paulo do Potengi. A dupla Nilo Neto e Raulzinho de Natal conquistam o terceiro lugar. E o segundo lugar fica para outra dupla de Natal, Júnior Leão e Zé Bodes. E o primeiro lugar da festa fica também com uma dupla de Natal. Os vencedores são Raulzinho e Nilo Neto. Valeu, boi! E nesse final de semana, a vaquerama vai tomar conta das praias do litoral norte. É cavalo marinho, atrás de peixe boi, de Santa Rita até Muriú. Pense num negócio desmantelado. Foi quebrar a pedra no alto, a pedra se espatifou. Foi ligar o caminhão, o bichiguete enterrou. Bebeu muito em Taipu, terminou. Não vou rimar não. TV Cambão captou. Aplausos. Aplausos. É, Zé Fini. Lourinho, até logo Tchau, viu O Valeu Boi já está acabando Olha, carrega a pedra aqui É bom demais Agora nós vamos botar um calção de praia As esporas, montar no cavalo E pegar a beira de praia De Santa Rita até Muriú É a cavalgada de verão E é para lá que a gente vai Para mostrar você nos 60 minutos de sexta-feira Até lá e Valeu Boi Tchau